Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje você vai conhecer um daqueles lugares que encantam à primeira vista. Um lugar simples, com jeitinho de interior, mesmo estando na capital de Alagoas. Estamos falando de Riacho Doce. Na década de 1930, o escritor paraibano José Lins do Rego, e, encantado com a beleza do lugar, escreveu o romance Riacho Doce, que se transformou num dos maiores best-sellers do país. Hoje eu quero mostrar o Riacho Doce que talvez você não conheça, como eu também não conhecia. Em minhas passagens pelo bairro, indo ao litoral norte de Alagoas, eu sempre dava aquela paradinha para comprar aquelas gloseimas que as boleiras vendem, as margens aí da rodovia. Elas vendem bolo de milho, bolo de macaxeira, broas, aquelas tapioquinhas crocantes, brasileiras, macasado e tudo, toda gloseima que o nordestino gosta. Mas eu parava, comprava e seguia minha viagem. Nunca tive a curiosidade de conhecer a parte alta de Riacho Doce. E é isso que eu vou mostrar hoje. Eu subi aquela parte ali do alto do cruzeiro, subi também aquela ladeira que vai para o convento das Carmelitas. E dessas partes altas você tem uma vista muito bonita do mar, dos coqueirais, do casario. É uma visão panorâmica muito bonita do local. Se ao final do vídeo você achar que mereço, deixe seu like, compartilhe, comente, para que isso me incentive a produzir novos vídeos. Muito obrigado! E assim ficou pronto! 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 E assim ficou pronto!